Obrigado pelo carinho, gente! Coisa linda! Mais sucesso pra você! Vamos nessa Pedrinho Júnior! E bora se apaixonar, Maraqueru! Vanda Líbanos! Quem tá apaixonado não grita! Joga a mão pra cima, bate na palminha, eu quero ver! Líbanos! Tá linda, Maraqueru! E bora se apaixonar, domingo! Quero ouvir! Eu não vou deixar, nasce como está você e eu Eu vejo todos poucos destruir Quero te encontrar, e não vale a pena estupidez E não é normal brigarmos tanto assim Quero ouvir vocês! Por isso eu quero! Solta a voz do coração! Calorri! Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Eu não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar o seu coração! Tá linda, Maraqueru! Quero ser feliz com você! Precisamos nos entender! Eu vou te recomeçar! Não posso mais continuar, não vou deixar, não vou deixar o seu coração! Eu vou te pensar! Eu vou te pensar! E trazer tudo em troca a paz! Amor! Precisamos começar! Quero ser feliz com você! Precisamos nos entender! Amor! Quero recomeçar! Quero recomeçar! Quero recomeçar! Não vou deixar, não vou deixar o seu coração! Mais preciso desse amor! Eu vou seguir como tudo começou! Pra mim! Quero entrar na sua vida! Na vida eu quero só você! Eu não desisto! Eu não desisto! Meu amor! Joga a mão pra cima! Bate na panela! Vem tá apaixonado! Dá um gritinho grande! Eu quero ouvir! Bata línguas! Simbora se apaixonar! Simbora Maracanã! Vem tá apaixonado! Dá um gritinho grande! Maravilha! 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 Só ganhando o coração! Garofiço a vocês! Pra você e eu pra ti! Precisamos! E trazer! Tota a voz! Amor! Precisamos começar! Tá lindo demais! Quero ser feliz com você! Precisamos nos entender! Amor! Quero recomeçar! Pra você refletir e pensar E fazer tudo em troca mais Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar